E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net Simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 pacas nesse mês de março O pagamento foi feito com sucesso, quero uma skin de 300 dólares Qual que é a melhor, com uma melhor liquidez para vender na Steam Club Talon, a Talon eu acho que é a Bud Puta que pariu Vamos Ela não está disponível Deixa eu ver o probability pack 998 Vamos CSGO.net cupom SORTE Caralho 40% de bônus Vamos 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 Guys, eu quero pegar alguma skin para vender lá no mercado da Steam para abrir caixa Foda-se Eu ainda tenho 100 dólares de saldo Eu depositei 100 usando o cupom SORTE 100 virou 140 Ganhei essa skin com o bônus Apenas Mano, eu acho que essa Handwrapped Slaughter deve ter uma liquidez boa, velho Deve vender legal, porque é uma skin muito cobiçada A baioneta Vamos fazer pesquisas, né, velho Vamos pegar uma field test Provavelmente vai vir essa daqui A encomenda dela Aí, ó 1.384 Tem encomenda por 1.200 Provavelmente vem minimal air também 1.400 Tem encomenda 1.375 Não, essa daqui Essa daqui Essa daqui Ou a baioneta vem melhor Eis a questão Talvez a baioneta pode ser que venha minimal air, né E a encomenda dela é 1.400 Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste, foda-se E se ela vier field test Aí eu mantenho essa skin aqui no meu inventário Pra fazer o Sorteio Relâmpago pra vocês E a gente pega outra skin pra vender e abre caixa na válvula Imagina se dá bom Ai, beitou, velho A baioneta veio Field test Mas veio com um float muito bom 0.22 Vou manter ela pra fazer o Sorteio Relâmpago pra vocês, velho Vou manter ela pra fazer o Sorteio Relâmpago pra vocês, velho Vender ela não vale a pena Ia tentar ganhar essa faquinha aqui também, velho Eu vou no full foda-se Que pecado, que pecado Mas deu muito bom, Clash 100 dólares virou 263 Muito bom mesmo 100 dólares virou 263 Tá coisa linda, velho Tá coisa linda Dan Barbosa Tá aí? Cupom Sorte 50 dólares virar 70 e vamos Vamos tentar fazer um Profit Relâmpago aqui Tá lá, 50 dólares Aqui nós vamos na tentativa do Profit Relâmpago, mano 100 dólares Ganhamos a faquinha pro menino aqui já Agora o que eu vou fazer, Clash? Eu vou colocar aqui AWP Caralho, nem fudendo que deu certo isso, velho De até 30 dólares Malp Neonor Vou colocar aqui, ó 7 dó Caralho, uma tentativa Uma tentativa deu bom Vamos lá 1 Deu ruim Deu ruim Deu bom Chama Ganhamos a faca Ganhamos a AWP Inclusive a faca já chegou A faca já chegou A faca já chegou 50 dó Virou a faca de 500 reais Agora já virou também mais uma AWP de 30 E agora, pra finalizar o Profit Relâmpago Uma caixa solo, velho Pra pegar uma 5-7 humilde, né? Passa, 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 não! Tá good, tá good, tá good Então ganhamos pra ele A faquinha A AWP Mais a 5-7 Lembrando, quer depositar no CSGONET Deposita usando o cupom SITE Que te dá 40% de bônus Dele Vou inspecionar lá dentro do jogo Ele não tinha faca Agora ele tem 50 dó Virou a faca mais a AWP E é isso, clã Agora eu vou jogar aqui o CSzinho Começou Eu vou indo nessa Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal Um beijão do Saulo Ai, meu Deus do céu Fui comido Fui Tchau É nóis Pra quem não me conhece Eu sou o Adriano E sou o editor do Saulo já Há mais de 3 anos E se você gostou desse vídeo aqui Corre lá atrás No último vídeo Vou deixar um trecho aqui Mas vai conferir lá O vídeo completo Que você não vai se arrepender Lançou o beta da Source 2 no CS Sim, agora nós teremos Esse período de testes Até o lançamento oficial E algumas contas já começaram A poder testar o beta Infelizmente a minha conta principal Não teve essa Essa permissão da Valve O vídeo de hoje é Como foi o reflexo Desse lançamento da beta No mercado das skins Primeira skin Que eu gostaria de mostrar pra vocês É simplesmente Essa Desert Eagle Deco Bronze Com certeza você já ouviu falar Dessa Desert Eagle Essa Desert Eagle Subiu de 3 reais Tipo Desde o lançamento dela Ela sempre ficou nessa casa De até 4 reais 2 reais 1 real Olha o valor dessa Desert Eagle Agora 23 Não A mais barata do mercado Está por 31 reais E a encomenda mais Barata A encomenda A maior encomenda A encomenda mais cara Está 27 reais Dia 22 Hoje Às 5 da tarde Não tinha Source 2 ainda Lançou a Source 2 Pum 30 reais Essa aula Essa Eagle Vai continuar subindo o preço Enquanto ainda tiver uma procura Muito alta Por essa skin Sim Vai continuar subindo USP Printstream Fieldtested Saiu de 377 Para 492 Jiggle Printstream Saiu de 296 Para um pico De 357 Uma valorização De mais ou menos 50 60 reais Em horas Coisa de horas M4 Printstream Saiu aqui da casa Dos 800 reais Chegou a quase mil Mano Isso é coisa De duas horas Uma valorização Generosa Dessa